Considerada uma das cobras mais mortíferas do mundo, essas víboras da morte podem se parecer com uma víbora, outra das cobras mais mortíferas do mundo. Embora se pareça com uma víbora, a víbora da morte pertence à família das cobras elapídeas, assim como a cobra e a mamba negra. Elas têm uma cabeça triangular, achatada e larga e um corpo grosso que está coberto de faixas de cor vermelha, marrom e preta. São curtas com escamas pequenas e crescem até um tamanho médio de 0,4 metro. Essas víboras têm uns dentes grandes e uma isca, que se parece com um pequeno verme no final de suas caudas. Essas cobras são solitárias por natureza e são principalmente noturnas. São mestres do camuflagem e podem se esconder facilmente sob folhas soltas e detritos. Embora essas cobras não sejam agressivas, são perigosas para os humanos que se aventuram nos habitats de arbustos, pois preferem se camuflar em vez de escapar, uma receita perfeita para um desastre que espera acontecer, o que as coloca na lista das cobras mais mortíferas do mundo. Elas se alimentam principalmente de pequenos mamíferos, aves, rãs e pequenos répteis. Nativas da Austrália, essas cobras são encontradas em Nova Gales do Sul, Queensland e Austrália Meridional. Esta cobra venenosa é considerada uma das cobras mais mortíferas da Austrália e do mundo, pois seu veneno é uma neurotoxina altamente tóxica e suas mordidas podem causar a morte em 6 horas se não forem tratadas. Seu veneno muitas vezes causa paralisia e pode fechar completamente o sistema respiratório. Embora tenham sido desenvolvidos antídotos para sua mordida, o veneno pode causar a morte, pois o antídoto só pode retardar a progressão dos sintomas até certo ponto. Tchau, tchau. Tchau.